Gente! Começando mais um vídeo de Tales of Xilia Olha essa roupa, vamos ver como é essa Eu tô pulando que eu quero só o troféu Vamos lá Vamos lá Isso me lembra de nosso treinamento Eu só lembro de você, eu não vou deixar ninguém É outra área A gente tá ligado No chão Todos vocês estão ligados Bom dia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau! Próximo dia. Tudo bem! Opa! O que é isso? Isso me lembra do nosso treinamento. Eu só lembro de estar batido por você. O que é isso? Estamos na região... Central. O que é isso? O que é isso? Eu me sinto muito mais forte! O que é isso? 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 Ok, não é uma supermissão. I'll help too, fight! Dude, I'm on fire! Focus now! Flash one! Tempest, crash! Alright! Begone! Right on point! I got your back! I got your back! Kambala... That's right, Kambala. I'm following the target, he's standing on the left... A CIDADE NO BRASIL Não consegui fazer um STICKARD Um STICKARD aqui Vamos lá por aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um beijo as damas Fiquem com Deus e até o próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL